Olá, aqui é o Orangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. O restaurante ocidental próximo para comer uma refeição. Encomendamos um total de 3. O preço e comer comida chinesa é muito mais caro. Mas também estamos dispostos a pagar este dinheiro. Afinal de contas, não todos os dias para consumir. Apenas ocasionalmente para sentir a atmosfera do restaurante ocidental. E o próprio bife não sabe fazer. Comer bife num restaurante ocidental. Sentir-se melhor. As crianças normalmente não comem muita carne. Encontram as crianças normalmente não comem muita carne. Mas ainda assim adoram bife. Por isso vale a pena o dinheiro. Sempre que peço um bife. Há sempre um ovo frito meio cozido no prato. No final, como se come? Precisamos de saber. Não compreendemos a piada. Comemos comida ocidental. Temos de saber comer alguma etiqueta básica da comida ocidental. Cada país tem as suas próprias normas de etiqueta. Temos de cumpri-las o mais possível. Caso contrário é fácil brincar no restaurante ocidental. Não sabemos o. Especialmente os amigos que não foram a um restaurante ocidental. Mais precisam de compreender alguns. Hoje em dia principalmente para falar de um pequeno problema ao comer bife. Provavelmente descobrimos. Ao comer bife. O prato porque é que há um ovo frito meio cozido. Muitas pessoas não conseguem compreender. Comer o errado. Vai fazer uma piada. Alguns amigos veem esta omeleta semi cozida. Primeiro comem-na. E alguns amigos não sabem como comer. Com medo de comer o embaraço errado. Não comem. Por isso fazem tudo errado. Restaurante ocidental formal para comer bife. É prestar atenção à etiqueta do jantar. Para bife dentro da omelete meia cozida. Precisa de comer assim. Primeiro com a ajuda de uma faca e garfo. Curtará o bife em pequenos pedaços. E depois bife para mergulhar um ovo. Por isso coma melhor o bife. Esta é uma dieta ocidental comum. Pode compreender. No caso de um restaurante ocidental muito formal. Não voltar a conhecer este conhecimento. Quando o tempo para comer o errado. A vontade faz uma piada. Agora todos entendemos como ir a um restaurante ocidental para comer esta omeleta meio cozida. Mas agora há cada vez mais restaurantes ocidentais no mercado chinês. Há alguns restaurantes ocidentais que não são tão formais. Se demasiado formais. Alguns amigos podem não estar habituados a entrar. E muitos métodos de comer não estão de acordo com os nossos hábitos alimentares. Tais como comer ovos fritos. Muitas pessoas não gostam de comer ovos crus. Gostam de comer ovos totalmente cozidos. Por isso há as duas formas de comer que se seguem. Pode aprender. Com estes dois métodos de comer ovos fritos é também muito bom. O primeiro. Quando o bife é servido. A chapa de ferro que contém o bife ainda está muito quente. Neste momento. Podemos utilizar o utensílio para rapidamente apreciar o aspecto do ovo. Com esta temperatura será o outro lado do ovo frito. E frito. Também se pode adicionar um pouco de água com limão. O ovo frito. Comer muito perfumado e tenro. Mas também muito bom. Pode tentar. Esta prática é também quando fui comer bife. O empregado ensinou-me um caminho. Lembro-me uma vez de comer bife. O serviço está muito atento. Depois de servir o empregado perguntou-me se eu queria ovos completamente cozidos. Eu disse que sim. Ela depois pediu-me para bloquear um pedaço de pano à frente para não salpicar óleo. Ela virou os ovos no prato e frito-os durante alguns segundos antes de me deixar desfrutar. Esta é a primeira vez que me deparo com o tratamento. A experiência foi bastante boa. A experiência foi bastante boa. Se inscreva-se no canal.